Vamos embarcar na nossa Kombi! Marister, hoje é um dia muito triste pro SBT Meio Dia. Muito triste, Fernanda. Eu tô assim, ó, com meu coração partido, porque hoje é dia de despedida aqui. Tá sabendo, Cláudio Prisco Parais? É despedida. Hoje tem despedida. Deixa eu chamar o Laércio Botei, que ele vai trazer as informações. Eu não esperava que isso fosse acontecer, viu, Laércio? Eu também não. Realmente, né? Olha, foram dias muito alegres, de muita informação, de muitos quilômetros rodados, viu, Laércio Botei? Que dia triste pro SBT Meio Dia. Pois é, Fernando. Pra quem tá acompanhando o SBT Meio Dia, há dois meses, praticamente, nós tivemos aí a Kombi Rosa, a gente teve aí, estamos tendo ainda, os momentos finais da nossa Kombi Azul, e hoje nós estamos aqui em Coqueiros porque é a nossa última participação com a nossa Kombi Azul deste mês. Porque ela volta em dezembro, é claro, pra alegria do pessoal, a nossa Kombi permanece. Aí vem surpresa por aí, tá? A gente fica triste porque a Kombi Azul vai, mas tem uma Kombi bem bacana, né, pra você aí de casa. E pra falar hoje, nesse último entrada da nossa Kombi Azul, nós vamos reforçar a importância do Novembro Azul que a gente veio batendo durante todo esse mês de novembro. Vamos lá dentro conversar com o farmacêutico, que vai explicar pra gente certinho das últimas recomendações, explicar pra gente mais um pouco e frisar tudo aquilo que a gente falou durante todo o mês de novembro. É o Charles Doré, que é farmacêutico. Charles, mês de novembro, mês de prevenção. Isso mesmo, boa tarde. O mês de novembro também é conhecido como mês da saúde do homem, né? E ele é caracterizado pela importância que o homem tem que ter a respeito da conscientização, da prevenção e também do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então, é muito importante que homens a partir dos 50 anos, ou se não aqueles que a partir dos 45 tem algum caso na família que procurem orientação médica, procurem o urologista, o posto de saúde, para dar encaminhamento aos exames. Existem dois tipos de exames, né? O do TOC, que é o bem conhecido, e o do sangue. Isso, isso mesmo. Tem o PSA e tem a do TOC, né? Então, é muito importante a procura de um especialista, né? Para determinar o tipo de exame a ser feito. Geralmente são feitos os dois, né? Mas o médico dará as maiores orientações sobre os exames. Durante esse mês de novembro, os homens que passaram pela farmácia, por exemplo, onde nós estamos aqui em Coqueiros, na região continental de Florianópolis, eles tiraram algumas dúvidas também? Perguntaram, ah, onde que eu vou? Como é que eu faço? Tiraram, tiraram algumas dúvidas, sempre perguntando qual a importância, o que é o exame, como é feito, né? Sempre existe esse questionamento por parte dos homens. E é fundamental reforçar o pessoal de casa, você que tem mais de 40 anos assistindo SBT Meio Dia, da importância da prevenção, não só no mês de novembro, não deixar só para novembro, mas durante o ano todo. Tirou férias, faz o check-up geral da saúde, né? Isso, isso. É muito importante também ser frisado, porque não é só o mês de novembro que o homem precisa procurar a orientação médica, né? Seria o ano todo. E é muito importante também destacar a importância dos fatores que levam, podem levar ao câncer, né? Alguns fatores como a obesidade, tabagismo, a prática de exercício, né? A falta de exercício físico. Então, essas orientações são bem importantes também. Tá certo. Muito obrigado pela participação aqui no SBT Meio Dia, dando informações e reforçando a importância da prevenção no novembro azul. A gente vai lá para fora agora, Nereu Filho, para a gente se despedir da nossa Kombi. É claro, como o Fernando falou anteriormente lá no estúdio, é dia de tristeza porque a nossa Kombi Azul está aqui fora, está aqui, como eu disse, em coqueiros. ela vai embora, mas ela vai voltar. Como ela vai voltar, você vai ver em breve aqui no SBT Meio Dia, tá certo? Então, Fernando Machado, Marister, a gente encerra o mês de novembro da nossa Kombi Azul, mês de prevenção contra o câncer de próstata, e a gente volta em breve com a Kombi zeradinha. Em breve aqui, você vai saber o que vai ser. Fernando, Maristera com vocês. Olha, eu estou curiosa, confesso para vocês. Vou sentir saudade da Kombi Azul, sinto da Kombi Rosa também no outubro rosa, mas estou curiosa, eu sei que vem coisa boa por aí para dezembro, viu? Então, ela vai voltar, ela vai dar apenas uma pausa, vai trocar de roupa de novo, será? Trocar de roupa, vai voltar diferente. Então, muito obrigado, nossa Kombi Rosa, nossa Kombi Azul, que durante esses dois meses levaram uma mensagem muito importante, que é a prevenção do câncer de mama, de próstata, um projeto diferente nosso aqui do SBT Meio Dia, o que essa Kombi fez. Vou te contar, viu Maristera? Olha, rodou pela grande Florianópolis, levando essa mensagem aí de prevenção do câncer. Mais uma ação também na nossa campanha Abra Suas Asas, é o SBT Meio Dia de frente.